Ô Arthur, vamos falar um pouquinho desse hóquei aí, da sua vida, falar um pouco aí do hóquei tradicional. Abrimos espaços ontem para o hóquei online, nada mais justo do que abrir espaço hoje para o hóquei tradicional. Como é que andam as coisas do hóquei tradicional no país, hein? Tá meio parado, viu, Laurente? Devido à pandemia aí, tá retornando agora. O pessoal tá começando a aumentar agora. Tentaram reiniciar isso aí no começo do ano, mas aí com essa pandemia aí que não deu trégua, tava parado, continuou parado. E vamos tá retornando agora. Agora, acredito que no final do ano deve ter até acontecido algum torneio em Santos, mas vai começar a voltar as atividades aí, acredito que no próximo mês. Ô Arthur, fala pra nós, por que que surgiu o clube do Mogiana? Fala pra nós, conta um pouquinho dessa história pra nós, porque todo mundo fica perguntando, né? É, mas surgiu o Mogiana, a equipe rival do Sertãozinho e criou realmente uma rivalidade. Como é que surgiu o Mogiana ao hóquei clube? Ah, o Laurente, o Mogiana surgiu, é, os atletas que estavam parados, que saíram do Sertãozinho, todos os atletas do Mogiana são do Sertãozinho, né? São ex-atletas do Sertãozinho, que alguns não tiveram, é, chance no Sertãozinho, devido a denifatores aí, né? E aí o pessoal teve a ideia de montar, eu tava vendo o Sertãozinho e falei, pô, vamos, vamos, vamos ir que é interessante pra cidade, né? Nunca montamos no sentido de, pensando em instruir ou acabar com o Sertãozinho, pelo contrário, né? Ter mais uma equipe na cidade e ter uma rivalidade, ter o, assim como tem no futebol, São Paulo e Palmeiras, Florentes e Palmeiras, e nesse sentido, em sentido de crescer o hóquei, né? Na verdade, essa foi a ideia. É, vocês tiveram sucesso no Mogiana, né? Conseguiram títulos em nível até nacional, títulos paulistas, enfim, esses títulos aí, é, fez com que o Mogiana fosse respeitado, e daí pra frente se criou uma rivalidade ao ponto de ter jogo no Docão ou jogo na cidade que chamava atenção até com risco de, de confusão, né, Arthur? É, acabou tomando uma proporção, Laurenti, até acima do esperado, né? A gente, como eu te disse, te montou aí pra ter mais uma equipe, pra ter poder, é, ter mais adeptos à modalidade, e foi tomando uma proporção boa, né? Eu acho que é, que é saudável, começou a ter uma invalidade muito saudável, né? E, e aí, hoje em dia, eu acho que é, ó, é um dos jogos aí mais esperados aí, dos torneios todos aí, é, 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 mesmo a nível nacional aí, é Sertãozinho e o versus Mogiana, né? E eu acho bem interessante, né? Ficou bem, ficou, foi, foi bem bacana. Perguntas agora. Primeiro, voltando em dezembro o campeonato, ou voltando o ano que vem os campeonatos? O Mogiana volta a competir? Vocês voltam com a equipe do Mogiana? Essa é uma pergunta. segunda pergunta, é, hoje, na cidade de Sertãozinho, nós temos praticamente dois times, mas no Brasil, o que levou esse problema de diminuição de time no Brasil? E até chegar ao ponto da gente ouvir que o walk in line hoje tem uma participação muito maior do que o walk in tradicional no país. Bom, vamos lá. Respondendo a primeira pergunta, Laurente, Mogiana volta, a gente vem conversando aqui no nosso grupo aqui, e a gente volta, só estamos aguardando aí a liberação aí da quadra esportiva que hoje a gente tá, a gente tá lá no Silvério CL, né? Liberação da quadra, a gente tá voltando, e tendo o campeonato no final desse ano, ou no início do ano que vem, o Mogiana estará presente. Segunda pergunta, sobre a diminuição aí do walk, né, da visibilidade do walk tradicional no Brasil, e até em Sertãozinho, Laurente, eu acho que se deve assim, comparado com o walk in line, como você até comentou no início aí da reportagem, né, não dá pra se comparar, né, um walk com o outro, devido aí, por exemplo, o principal, a principal diferença é que o walk tradicional, se você não ter início, não der início às atividades quando criança, de até uns 10 anos de idade, você não consegue praticar o walk tradicional acima de 15, 16, com 15, 16 anos, o adolescente não consegue acompanhar, ter um acompanhamento aí de poder jogar um campeonato, ele até consegue patinar, aprender a patinar, mas ele não há nível de competição. Já o walk in line, uma pessoa que às vezes nunca jogou walk in na vida, pega com 20 anos, às vezes ele patina, patina na rua, porque o walk in line é um patins até de rua, de passeio de rua, né, ele consegue estar sendo inserido aí numa equipe de walk in line, entendeu? Então tem essa grande diferença do walk tradicional para o walk in line. Até por isso, é muito mais fácil você formar mais equipes, no caso do walk in line, porque às vezes no walk in line você pega uma cidade que às vezes nunca teve walk in line, nunca teve, mas você chegar lá uma pessoa que joga walk in line para formar um time em uma cidade que nunca teve walk, consegue formar. Agora já a curto prazo, em um ano, aí ela consegue formar uma equipe. No caso do walk tradicional, para acontecer isso em uma cidade, vai demorar pelo menos uns 4 anos para se formar, para pegar uma criança de 7 anos e vir formando para começar a disputar um campeonato com 12, 13 anos. E no caso de uma equipe adulta, vai aí de uma geração aí, pelo menos 10 anos, ou então você trazer atletas de fora para formar uma equipe. Então a grande dificuldade é essa. E complementando, assim, só falando da diferença, né, de um walk pro outro. É por isso que consegue uma visibilidade maior o walk in line, ter mais atletas e tal, por causa disso. Porque é uma coisa, vamos falar assim, é um walk mais simples do que o walk tradicional. É um walk menos técnico. Agora, sobre o walk tradicional ter diminuído a visibilidade, não comparando com outro esporte, apenas com o próprio walk, é que o esporte amador, o Laurenti, tirando o futsal, é muito difícil. A gente não tem apoio. A gente tem até apoio aqui em Sertãozinho da Prefeitura, mas o restante do pessoal em Recife não tem tanto apoio. O pessoal de Santos não tem tanto apoio. Então é bem complicado, sabe? É bem complicado. E eu ainda acho que devido ao Brasil ser territorialmente grande, é difícil você... O custo é muito alto, você pegar uma viagem, puxar uma viagem daqui pra Recife, que no Brasil, os três polos de hóquei é Sertãozinho, Recife e vamos falar Santos ali, São Paulo e Santos. São os três polos. Pra você fazer uma viagem pra São Paulo ou uma viagem pra Recife, é caro você pegar uma equipe ou duas equipes aqui no caso de Sertãozinho, e pra isso toca pra lá, é caro. Então, assim, a gente precisa de uma gestão um pouco melhor pra estar fazendo ligas mais concentradas aqui, por exemplo. Fazer uma liga interna aqui em Sertãozinho, que tem bastante atletas que jogam hóquei tradicional em Sertãozinho, e fazer uma liga mais regional. E pra poder voltar a ter mais atletas, voltar a ter, sabe, crescer, ter uma visibilidade maior, pra depois fazer uma... torneios maiores aí, nacionais e até internacionais, né? Esse é o meu ponto de vista, atualmente. Em que profissão? Eu sou formado em administração. ...comprador de empresas, é isso? Isso, isso. E você administra, você trabalha em que empresa? Eu trabalho na empresa do meu pai, do Cisne. Comentaram aí, não sei se foi quem que comentou aí, eu peguei, eu tava saindo aqui e voltando, mas falaram que trabalharam com meu pai na Caldema, né? Doutor Fabrício. Ah, o Fabrício? É, eu fico barato. Meu pai trabalhou muito tempo com barata, e aí ele... Hoje meu pai montou a empresa dele, e eu trabalho com ele aqui. Empresa faz o que, Arthur? A gente é um... É concorrente, entre aspas, da Caldema, né? Nós mexemos com tubulação, caldeiraria, voltado pra área de caldeiras. Ah, tá certo. E o mercado, como é que tá? Tá aquecido? Nós já aproveitávamos falar de... Tá aquecendo, viu? É, metalúrgico aí. Mercado na área de caldeiras. Como é que tá? Tá aquecido? Tá devagar? Como é que tá o setor? Tá voltando a aquecer. Tá muito promissor, viu, Lauro? Tá promissor, porque... Antes de acontecer essa pandemia aí, tava bem quente e tal. O pessoal deu uma tirada de pé. Eu achei... Todo mundo tirou o pé, né? Mas agora... O pessoal tá voltando. Aí tem muito orçamento, muita coisa. Já vendemos bastante serviço já pra entre safra. Temos serviço aí até março, abril. Graças a Deus. E tá... Tem bastante perspectiva. O setor que mais compra na área de caldeiras é o setor sucro energético? Aqui, é... Não, não é só o sucro energético. Aqui em Sertãozinho, o pessoal foca muito no setor sucro energético, né? A gente aqui tá até com um trabalho um pouco diferenciado. A gente tá fornecendo muito pra papel e celulose. Que é um setor fora, um setor que você tem trabalho o ano inteiro. Você não fica voltado só pra entre safra. E... Também pra parte de siderurgia, alimentícia também. Tem bastante caldeira aí. Inclusive, fornecemos ano passado pra uma empresa aqui de Orlândia. Uma caldeira completa. Então, tem bastante... Estamos fugindo um pouco do sucro energético. Mas, ainda hoje, nossa carteira aqui é 50% açúcar e álcool. Tá certo. Arthur, muito obrigado por você participar do nosso programa. Pra trazer a marca do hóquei tradicional também. Já que ontem nós tivemos a marca do hóquei online. São dois esportes diferentes. Porém, confunde a população, né? O povo acaba entendendo ou querendo comparar um com o outro. São esportes distintos, né? Diferentes. E que hoje nós trouxemos a voz do esporte tradicional. E que vocês tenham sucesso. Voltem com o Mojiana, sim. Deem força aí pra molecada. Façam realmente uma equipe no Mojiana forte. Pra que possamos ter essa rivalidade. Termos aí os dois times na cidade. Porque isso só engrandece o nosso esporte. Muito obrigado pela sua participação. E que vocês tenham sucesso. Vocês estavam meio que sem lugar pra treinar. Meio difícil. Foi adequado lá o Silveiro Célio. Parece que deu certo, né, Arthur? Lá vocês gostaram. Parece que vocês se deram bem lá. Ô, Laurente, obrigado aí pelo espaço aí. Realmente, sim, tem uma diferença. Não dá pra comparar o walkie tradicional com o walkie inline. Acho que todos têm seu espaço. Todos têm o seu lado positivo. E agradecer aí a todos que estão presentes por aí. E principalmente a você também, né, Laurente? Você deu uma força pra gente muito grande lá. Quando você estava na Secretaria de Esportes. Você que ajudou a gente a treinar no Silveiro Célio. A gente adaptou bastante. A quadra é muito boa. Nota 10. Nota 10 lá. E assim como tem várias praças por time Sertãozinho. Que eu acredito que 70% delas daria pra saber qual walkie, viu? Acho que tem até um projeto. Eu não sei se foi pra frente ou não. Mas existe um projeto aí. Eu ouvi falar de colocar o walkie nas escolas municipais. Eu acho que seria uma boa aí. Até porque o Sertãozinho é a capital do walkie, né? Assim como é Franca do basquete, Sertãozinho é o walkie. Walkie tradicional, né? Não o walkie inline. Não desmereceram, mas é a capital do walkie tradicional, né? Tá bom, Arthur. Tá bom. Essa rivalidade faz bem pro esporte da cidade. Faz bem pra nossa torcida, com certeza. Um abração, Arthur. Obrigado pelo carinho aí e pela simpatia. Valeu. Obrigado, Lone. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Valeu, Arthur. Tchau, tchau.